É, foi uma aula ao vivo de pós-graduação aqui no auditório montado ao lado do nosso estúdio, inclusive aqui, também ao lado da Girolando dentro da Megalete. Eu tenho aqui o vice-presidente da Girolando, Luiz Fernando Pires, Reis, desculpa Luiz Fernando. Boa noite, obrigado pela presença aqui com a gente. Boa noite, Davi, um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos aproveitar a carona aí na genética, porque a genética tem feito um trabalho excepcional e eu conversava hoje de manhã com o Domício, seu presidente, uma longa entrevista e muito boa. Nós falávamos disso, o Girolando já era bom por natureza, né? E aí com a pesquisa e o trabalho científico ele ficou melhor ainda cada vez mais. E hoje à tarde tivemos aí o sumário de touros da Girolando, do Giroleiteiro também, mas vamos falar do Girolando. Exatamente. Quando a gente coloca a pesquisa para trabalhar, a gente consegue fazer uma evolução extraordinária dos animais que a gente consegue produzir com saúde, com longevidade e, obviamente, com uma produtividade mais adequada. E o que nós tivemos aqui hoje com a divulgação do nosso sumário anual foi exatamente o retrato disso, os touros ganhando espaço, touros novos, para fazer essa evolução genética, para fazer novos e melhores animais, contribuindo para a evolução do Girolando. O que significa um sumário de touros, para quem não conhece? É um relatório, é um relatório onde você qualifica os melhores com critérios muito objetivos e você coloca do primeiro ao último. E aí o selecionador, como essa classificação é por qualificação, o selecionador vai escolher aquelas características que são mais interessantes dele aplicar no rebanho dele e vai selecionar aquele touro que tem aquela melhor característica. E o resultado disso são todas as melhorias, vamos dizer assim, das qualidades diversas, inclusive na produção de leite, onde o Girolando, em 20 anos aí, mudou radicalmente o potencial de produção de leite. Exatamente. Nós temos uma média hoje, até melhorou bastante, uma média nacional de 2.800 litros por animal em lactação, por cada lactação. O Girolando já consegue registrar 7.550 por cada lactação encerrada como média. Isso é um número extraordinário, é o avanço dessa tecnologia toda que está sendo colocada à disposição do criador no Brasil inteiro. E para terminar, o resultado disso também aparece nos torneios leiteiros, deve aparecer aqui também. Com certeza, nós já temos, há algum tempo atrás, um animal produzir 100 quilos por dia era extraordinário. Hoje já virou até comum, nós já tivemos um torneio leiteiro recente em que 3 animais produziram mais de 100 quilos. E aqui, provavelmente, a gente vai bater isso de novo. Ok, Elis Fernando, muito obrigado pela participação, pelas informações e parabéns aí por mais essa Mega Leite. A décima nona, cada vez maior e melhor. Cada vez maior e melhor. Como diz o nosso presidente, cada vez mais Mega. Mega, Mega. Obrigado pela participação. É isso, Márcio Campos. Nós vamos seguir aqui até sexta-feira, trazendo essa grande evolução do Girolando. Raça que representa, segundo a Associação e a própria Embrapa, 80% da produção de leite no Brasil e que hoje já exporta genética para muitos países da América Latina e a Ásia também. Com muitos países procurando a genética do Girolando e outras raças leiteiras brasileiras. Com você, Márcio. Pois é, Tavinho. A gente devolvendo genética melhorada para eles, né? Veio para cá e a gente melhorou e eles estão pegando de volta. Tavinho, até amanhã então. Mais detalhes da Mega Leite aqui durante toda a nossa programação. Logo de manhã com o Tavinho aqui na programação do Canal Terra Viva. Depois, durante o dia todo e com as últimas informações aqui no JTV. Bom trabalho aí. Até amanhã, Tavinho. Obrigado. Obrigado.